Vamos do início, infância difícil, um pai abusivo, irmão, suicídio Como um agente o caminho segui, fiz tanta coisa ruim e se disser que não gostei mentir E ainda assim, conheci o amor, e no fim de mim, você atirou Não ligo pra nada que o mundo exploda, eu vou estar sorrindo contanto que você mora Eu não sou, mas é que já foi um bom homem, é hoje, mas como um câncer me consome Que se for, tá tudo, quero ver, me impedir, de um jeito pronto, todo super foi cair Eu não sou, mas é que já foi um bom homem, é hoje, mas como um câncer me consome Um sorriso cruel, não tocou como uma fera, não sou homem no céu, sou diabo na terra E até o fim terminaria que comecei, pra lutar com monstros vira e monstro também Dozes e mais doses de composto retomei, em pouco tempo imersi e eu sozinho morrerei Um anjo no ombro, um demônio no outro, eu penso na minha vida incomodada, restou Eu estraguei tudo, eu afastei todos, e agora o tempo pra consertar acabou Vai ser com brutalidade, muito ódio, um pé de cabra Veja bem, essa é a fase de alguém que não tem mais nada Tô sorrindo, porque não é divertido um por um Eu vou docidar os supers até não soprar nenhum, 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 nenhum Eu taco luz do corpo, saem suas garras de uma besta Não importa o que já fomos, vão perder suas cabeças Não tem acordo, não tem papo, vocês só poderão ficar vendo Enquanto eu pego cada super, eu fardo ao meio Eu sou um cara mau, isso já tá bem óbvio Eu não vou mudar, não dá, é muito ódio E juro que o final não será nada heróico Vai ser um genocídio, vai ser diabólico Eu não sou mais sé quem já foi um bom homem É você, mas como um câncer me consome Que se for dar tudo, quero ver, me impedir De um jeito ou outro, todo super vai cair Eu não sou mais sé quem já foi um bom homem É hoje, mas como um câncer me consome Um sorriso cruel, brotou como uma fera Não sou homem no céu, sou diabo na terra Eu não sou eu, mas como um câncer me consome Eu não sou eu, mas como um câncer me consome Eu não sou eu, mas como um câncer me consome